Vem, vamo pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem, vamo com a gente, vem torcer, bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil